Minha pitititita Eu quero, eu quero mais, eu quero que você faça Cascunha no papai Oh nenenzinho, preciso de mamar E mamar na mamadeira de manhã e a noite inteira No peitinho da babá Nenenzinho quer palminha, quer palminha pra dançar Simbora, deixa o lado! Vamos lá, tá bom! Tchau, tchau! Nenenzinho quer beijinho, senão dele vai gritar Segura a turma do berçário! Voa, 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 voa Nenenzinho quer carinho, quer carinho pra cantar Nenê, nenê, ô! Nenê, 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 ah! É dançado o nenenzinho que chegou pra te embalar Nenê, 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 ô! Nenê, 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 ah! São os caçulas do samba que acabaram de chegar Minha pitititita, você é a estrelinha Que brilha, que brilha, que brilha Goça, goça e caponé é demais, demais, demais Caponé que faz Meu benzinho, eu quero uma uvinha Na boquinha, na boquinha, na boquinha Eu quero, eu quero mais E o que você passa Tassinha no papai Sou nenenzinho, preciso de mamar Mamar, mamar, mamadeira de manhã E a noite inteira no peitinho da babá Nenenzinho quer pa... Quer palminha pra dançar Tô gostando de ver a garotada! Vambora! Nenenzinho quer beijinho Se não der, ele vai gritar Tá bom, mas não chora! Voa, 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 voa Nenenzinho quer carinho Quer carinho pra cantar Nenê, 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 ô! Nenê, 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 ah! É a dança do nenenzinho Chegou pra te embalar Nenê, 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 ô! Nenê, 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 ah! São os caçulas do samba Que acabaram de chegar Nenê, 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 ô! Essa é a banda que a cria do samba Que acabaram de chegar É a dança do nenenzinho Chegou pra te embalar Nenê, 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 ô! Nenê, nenê, ah! Tá listo! São os caçulas do samba Que acabaram de chegar Nenê, nenê, ô! Nenê, nenê, ah! É a dança do nenenzinho Que chegou pra te embalar Nenê, 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 ô! Nenê, nenê, ah! Bora, 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 bora! São os caçulas do samba Que acabaram de chegar Bora, 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 bora... É a dança do meu